Apenas 16 a cada 100 presos exerceram algum tipo de trabalho no sistema penitenciário brasileiro nos últimos 5 anos. O número representa um crescimento de 6% no período, mas ainda é muito baixo. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, com informações do Ministério da Justiça. A razão fundamental é que a sociedade não vê os presos com bons olhos. Vê o preso como um vagabundo, como um violento, um criminoso, um delinquente. E qualquer benefício que o governo faça para o preso, a sociedade entende como uma ofensa a ela. E os governantes vivem de votos, portanto tem que fazer aquilo que a população quer. Falta incentivo do governo e falta garantias. Nesta penitenciária masculina que fica em Guarulhos, município vizinho à capital paulista, de 1.200 presos, apenas 150 trabalham. Espaço não é o problema. Calpões vazios aguardam a chegada de máquinas. E interesse também não falta. A maioria quer trabalhar. Entendeu? Todos, porque tem o trabalho, tem a remissão, eles ganham remissão de pena. A gente só depende das empresas que alocam a mão de obra carcerária. De acordo com o levantamento, o melhor desempenho foi em Santa Catarina, onde 39% trabalharam em 2012. Já o estado com o pior desempenho foi em Rio de Janeiro, onde apenas 2% da população exerceu algum tipo de atividade laboral. Para cada três dias de trabalho, a pena diminui um dia. Os reeducandos ganham um salário e recebem uma capacitação para exercer a atividade. A experiência aumenta a chance de entrada no mercado de trabalho após o cumprimento da pena e contribui para a recuperação social. Tem empresas que são problemáticos, tem várias faltas. Depois que eles começam a trabalhar, eles mudam o perfil. Entendeu? Eles são mais responsáveis no pavião de trabalho. Walter está preso há 11 anos e ficou durante dois anos em outra penitenciária. Ele não trabalhou nem estudou neste período, por não haver oferta de vagas no local. Já nesta unidade, foi diferente. Logo que chegou, passou pela cozinha e hoje trabalha para uma empresa de luminárias. Tem uma profissão, mudar de vida, né? Tem uma... Ficar hábito da sociedade. Então, a maioria das pessoas que estão ali estão querendo mudar de vida, né? Nesta penitenciária feminina que fica no Tremembé, cidade a 140 quilômetros da capital paulista, as reeducandas realizam dois tipos de trabalho. Conserto de monofone de orelhões e serviços de costura. Kelly está há quatro anos no local, onde aprendeu todas as técnicas do ofício. Eu ficava muito, assim, ansiosa, pensando só coisas ruins, sabe? Assim, com a mente vazia, né? Então, aqui não. Pretendo sair, comprar uma máquina e começar, né? Começar devagar e começar a trabalhar na área de costura mesmo, que eu gostei. De acordo com o levantamento do Instituto Avante Brasil, as mulheres trabalham mais do que os homens. Cerca de 25% delas exercem um trabalho, enquanto para os homens o número é de 16%. Três tipos de atividades foram mais realizadas em 2012. A primeira foi apoio ao estabelecimento penal, que engloba, por exemplo, trabalhos na cozinha e na limpeza. Na sequência, está a parceria com a iniciativa privada, em que empresas, como a de orelhões, contratam os serviços dos reeducandos. A área de artesanato ficou em terceiro lugar. Naturalmente, o trabalho masculino é mais manual, mais pesado. O trabalho feminino é o que depende de mais habilidade. Isso existe, mas é pela própria natureza das coisas. Não é porque haja discriminação contra esse grupo ou aquele grupo. A contratação de mão de obra carcerária traz vantagens para as empresas. Os custos podem ser reduzidos em até 50%. O salário mínimo para o detento é menor do que o mínimo nacional. E há também isenção de encargos como férias, 13º e FGTS. As firmas, assim, quando conhecem, ela expande para outras unidades também o trabalho. Então, e assim vai passando o conhecimento. Mas é muito ainda, um pouco, tem receio pela divulgação de rebeliões, tudo. Mas, assim, é falta de conhecimento. Mas, assim, é muito importante.